Salve Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curvão E nesse vídeo vamos instalar faróis novos no Chevette Tubarão Branco Cara, tô muito ansioso pra fazer essa instalação Porque eu tenho certeza que vai mudar completamente a cara do carro E o carro já é um, assim, já tem uma cara muito bacana, né? Eu gosto muito dessa frente com esses faróis E esses faróis já são muito especiais Só que os faróis novos, mano, vão ser sensacionais Portanto, se inscreve no canal Curvão E deixe seu like pra você acompanhar tudo que nós estamos fazendo no nosso projeto Esse projeto aqui, por exemplo, é o Tubarão Branco Chevette 76 que eu comprei faz mais de um ano E agora, velho, motorzão turbo forjado, 0KM, suspensão nova, câmbio novo, diferencial novo Tudo nesse carro é novo Principalmente a elétrica E aí a gente vai repaginar tudo do carro Vamos trocar aqui os faróis Vamos fazer toda a questão de fiação Vou mostrar pra vocês como que tá o cofre novo desse carro Porque quem lembra da imagem anterior do carro O carro, assim, ele já tinha um cofre bonito Só que tinha algumas fiações antigas, né? E aí essas fiações, elas não estavam funcionando perfeitamente O carro tinha muita coisa elétrica Então, assim, ele acabou ficando carregado demais E aí acabou não dando conta A gente trocou o alternador E agora a gente tá refazendo toda a parte de fiação e tudo mais Então, assim, vamos começar Cara, eu tô muito ansioso Porque esse vídeo é provavelmente o último vídeo Que eu vou falar pra você participar do concurso do Chevette Depois desse vídeo não vai mais ter jeito Porque o sorteio vai rolar dia 29 do 9 Quarta-feira Eu vou abrir uma live no YouTube aqui à noite Pra gente acompanhar o sorteio da Loteria Federal Eu não sei exatamente qual que é o horário que a Loteria Federal solta os números Eu acho que é os 8 da noite Então a gente começa uma meia hora antes da Loteria Federal, tá? E aí a gente acompanha junto E assim que eles soltarem os números Eu vou ligar pro ganhador desse carro ao vivo Pra todos vocês Vai ser muito bacana Então já participa Acesse o primeiro link da descrição Pra você poder participar E já garantir a sua chance de ganhar esse carro sensacional Você tá notando aí que ele tá sem retrovisor, né? Então assim, a gente já fez um vídeo explicando E mostrando os retrovisores novos É só você assistir clicando aqui E agora vamos falar de farol Esse farol aqui, ó É um farol muito especial Por quê? Porque ele é um farol de moto Exatamente Eu coloquei esses faróis aqui, ó Na verdade eu não coloquei Eu comprei ele assim Mas ele tem esses faróis aqui de twister São muito bons Por quê? Eles iluminam muito mais do que os faróis originais desse carro Esse carro, ele tem aqueles famosos CBE Que se queima a lâmpada Você tem que trocar o farol Então assim, fica completamente fora Além do mais, ele não ilumina nada Esse carro aqui atinge, tipo assim Meu, uma velocidade bem maior do que o carro atingia original, né? Então assim, a gente precisa de um farol que ilumina bastante E agora, esses faróis aqui Eles tem a lâmpada de LED aqui Já elimina bastante Só que o novo farol vai ficar, tipo, mano Vai ficar muito da hora Então, ele tá logo aqui Já vou mostrar o novo farol pra vocês Esse aqui, ó O Thiagão Da Tecnocars Fala, galera Salve, curmeiro Curmeza Ó, já veio aí, ó Vestido Você faz elétrica de carro carburado? Ah, faz, né? Faz Pô, a gente é elétrica A gente faz tudo Quem quiser saber um pouco mais do nosso trabalho Acompanha no Instagram lá Arroba Tecnocars Auto Meu, tem elétrica pra todos os gostos Pra todos os tipos Pra todos os gostos Vocês não tão ligados no que esse cara faz Esse cara é muito bom Eu vou mostrar e vou filmar Algum dos carros ainda Que ele já fez Ah, se você quiser ver um trampo que ele fez Essa 10 Stock Car Foi ele que fez Exatamente A gente vai fazer o vídeo dela ainda de dia Vocês vão ver que animal Enfim Vamos falar de farol? Vamos, vamos lá Então, aqui estão os faróis Vamos colocar eles Peraí, vamos pôr no cofre primeiro Aqui, no capô, quer dizer Então, assim Eu recebi essa caixa Da JJ Honesto Vou deixar o link na descrição do vídeo Então, tá junto lá O contato do Thiago Pra quem quiser fazer uma elétrica top no carro Eles mandaram Essas Essas As lentes Das lanternas traseiras Olha que diferença que tá Tira pra mim do plástico aqui, por favor Olha a diferença que tá Da antiga do Chevette Então, assim, meu Olha como vai acender o carro, cara Vai ficar sensacional demais Olha como tava zoado, cara Eu não sei como que eu não tinha trocado isso aqui ainda Enfim Nós recebemos também os piscas laranja Tá Esses piscas laranja Eu acho que vai ficar muito bacana também Porque aqui nós temos os brancos, né Você pode até jogar nos comentários A gente não vai instalar esses piscas ainda Mas joga nos comentários O que você prefere Você prefere o branco Ou o laranja Uma coisa que a gente vai trocar É trocar todos esses parafusos Que estão enferrujados Tá vendo? Olha lá Tudo parafusinho enferrujado A gente vai trocar E aqui É a cereja do bolo É o que o pessoal Tá louco pra ver Que são Esses novos Faróis Cara Esses faróis São faróis sensacionais São os mesmos faróis da C10 Stock? Não O da C10 Stock Ele é um pouco diferente Esse daqui Ele é um globo Ele é um globo fechado De LED Tá Isso daqui Ele é adaptável Em qualquer veículo Desde que use o farol De 7 polegadas O da C10 Ele é um pouco diferente Que ele usa lâmpada Ele é um farol Totalmente modificado Isso daqui É um farol já Fabricado Em grande escala Que ele é um farol personalizado Esse aqui É a mesma pegada Dos farol de Harley Exatamente A galera usa muito pra Harley A diferença é que os de Harley Geralmente ele tem Setas laterais aqui Duas E esse daqui Ele tem o arco Do Andy Wise E aqui a iluminação Essa bolinha maior Aqui é o farol baixo Aí acende essas três Pro farol alto Meu A iluminação desse farol Ela é perfeita Cara É muito boa Você pode estar numa Numa via totalmente escura Vai te atender perfeitamente E além do mais A gente pode escolher Se vai ficar A Czinho Laranja Ou o branco Ou o branco Exatamente Se vai ficar o laranja Pra seta Ou se vai ficar O DRL branco Eu particularmente Curto muito O DRL Dá uma cara De modernidade Sem você Modificar muito o carro Muito bacana Esses faróis são muito legais Porque muita gente Põe em tipo Vários tipos de carro Ele não serve só Pro Chevette Tubarão Ele serve Pra Harley Ele serve pra Opala Serve pra Maverick Pra C10 Pra F100 F1 Serve pra muitos carros A galera coloca muito Em Jeep Em Jeep Faz trilha Escuro pra caramba Meu Em Jeep Fica perfeito Até nesses trollers Mais novos Meu Fica sensacional 7 polegadas 7 polegadas 7 polegadas Legal Tira esse plástico Pra gente ver melhor Thiagão Nossa Velha Que animal Lindo Zero Perfeito Aí sim Tira esse aqui também Olha lá Nossa Eu tô muito ansioso Isso é o que todo mundo Queria fazer né Tirar o plástico novo De alguma coisa É muito bom Legal Então antes da gente Começar a instalação Desses faróis A gente primeiro Precisa fazer a instalação Elétrica Exatamente Quem acompanhou O vídeo lá Explicando tudo Sobre elétrica Viu que tava Abominável Abominável Tava feio Quem quiser assistir É só clicar aqui em cima Lá no Instagram Tinha foto também De como tava lá Aquele monte de fio Que eu tirei lá Fui até um alívio De peso pro carro Que era muita coisa E aqui tá uma parte Esse daqui é o chicote Principal dele A gente já Já elaborou Como ele é um carro Muito simples Um carro que não tem nada É um carro carburado Praticamente ele só tem Iluminação A gente fez um Escote básico dele Então tudo Aquela amontoada De fios Virou esses três fios aí Virou isso daqui Virou isso daqui Exatamente Aqui tá a caixa De fusíveis dele É uma caixinha Moderna Tá É uma caixa Importada Isso aí A gente usa muito Pra adaptação Nesses carros antigos Certo Vai ficar fixada No lugar certinho Muita gente vai perguntar Pô mas por que só isso aqui De fusível Esse carro tem muita coisa Isso daqui é a caixa Principal do carro Tá Toda a parte de vidro Trava lá Nessas coisas Vão ser totalmente separados E vai ficar em outro lugar Aí o que a gente tinha falado também A parte da bomba E da ventoinha Se futuramente você quiser instalar a FuelTech Já vai tá com os dois relês Olha que legal Confusíveis e tudo mais Então se o próximo dono desse carro Quiser instalar uma FuelTech Já tá no jeito Já tá no jeito A bomba e a ventoinha já tá pronto É só você fazer a ligação do motor O restante do carro Já vai tá tudo no jeito Acabamento Tá todo feito em malha Tá Uns chamam de malha náutica Outros chamam de malha Malha de nylon Tá É um material de nylon expansível Acabamento final aqui É com termo retrátil Tá Os terminais São crimpados Com alicate especial Tá Aí depois a gente vai pegar E vai colocar termo retrátil Pra fazer Pra fazer todo o acabamento Tem até um aqui Que eu posso Mostrar pra você Aqui ó Como que ele fica Nossa que bacana Fica legal Tá Aqui é o cabo Do alternador Ó Olha a grossura da chapa Do terminal Realmente é pra Parrudo É Parrudo pra suportar Aqui é o que vai No motor de partida Tá Que é o Conector que aciona O motor de partida Esses conectores aqui A gente utilizou Só a parte plástica Original do Chevette Porque isso daqui É da chave de seta Tá Isso daqui não vem de novo Aí o que que acontece Pra gente não fazer Nenhuma Nenhuma modificação Que futuramente Possa prejudicar O novo dono Aqui é onde vai ligar Do chave de seta E com o mutador Se futuramente Quebrou Ou acontecer alguma coisa Com a chave de seta Ou com o mutador Você simplesmente Vai comprar uma nova Do Chevette E vai pro Galá Não vai modificar Não vai precisar Modificar nada Qualquer autoelétrico Faz Até mesmo você Vendo algum vídeo No YouTube Você vai fazer em casa Se você gosta De se aventurar E consertar Seu próprio carro Muito legal Nossa Mas como ficou Enxuto Né Thiagão Sim Isso porque Esse daqui É o chicote da frente O chicote da traseira Ele não tá aqui Mas é só um rabicho Que é só as ligações De bomba E lanterna traseira Então no meio Daquele todo amontoado Foi tudo isso daqui A gente deixou exatamente Só o que é necessário No carro Fizemos da forma Mais simples possível E mais enxuta Claro Qualidade Top Todo material Mas automotivo Não tem nada Que não seja automotivo Legal Vamos começar então? Vamos lá Vamos embora Olha a diferença Que ficou O cofre Do tubarão branco Olha que sensacional Que diferença Que ficou esse cofre Cara Lembra como tava feio? A turma da Salt Que é onde nós estamos aqui Que é uma estética automotiva Eles fizeram um polimento Absurdo nesse carro Só que não tá ainda 100% Por quê? Porque eu vim conversando Com o pessoal A gente tava vendo Se a gente ia fazer A funilaria ou não E decidi Não fazer Pra não atrasar Ainda mais A entrega desse carro Esse carro né Vocês tão vendo Caião Você tá sorteando um carro Que tá sem motor Calma O motor forjado dele Está sendo feito Lá na WT Com pistões AFP O carro vai ser um canhão E vai ser super confiável Se você quiser saber mais Sobre o motor Eu falei no outro vídeo É só assistir clicando aqui Enfim Eu queria pintar Essa parte aqui Tá vendo Só que o pessoal da Salty Eles já fizeram Essa limpeza Ficou tipo Mil vezes melhor Do que tava E isso daqui É um pouco da história Do carro né Se você não sabe Eu levei esse carro Num aeroporto Pra acelerar Exatamente Porém Nesse aeroporto Eu tava com a banana de escape Meio Não sei Meio podre Não sei o que que é Brandscape é Saída de escape Da turbina mesmo Acabou estourando Quando eu tava dando No corte Tá fazendo zerinho E aí A caloria da turbina Acabou queimando um pouco Essa parte aqui né Mas olha Depois que a gente tiver Tudo bala Vai ficar Sensacional Olha a diferença Que ficou Esse eixo frontal Nossa cara Ficou muito boa Enfim Eu quis deixar Pra manter A história do carro né Se você quiser assistir O vídeo da Da gente andando No aeroporto É só clicar aqui em cima E agora O que é isso Mas já Mas como assim Thiago Viu Rápido Aqui Atendimento Delivery Serviço Fast Precisou É só chamar Que a gente vai Até você Verdade né Você vai até A oficina Exatamente É só chamar A gente vai até A sua oficina Não precisa Colocar seu carro No quiche Pra trazer pra mim Eu vou até você Puta Mas como ficou Da hora velho Ele tá com muita Cara de mal Ah moleque O pessoal vai falar Não tá estranho Calma Calma Tem que pôr o outro lado Também Tem que pôr o outro lado Se assim já tá legal Imagina quando ligar Você foi muito rápido Ah Alguns anos de prática A gente já Costuma mexer muito Com esses carros Então você já Você já sabe exatamente Como que é Bom Agora vamos pro outro Já Vamos pro outro O outro eu vou pegar Tá aí Explica aí Tem que tirar o primeiro Parafuso aí em cima Em cima Certo Aqui a gente vai Tira o molde Tira a moldura Beleza Geralmente esses faróis Aqui eles são bem simples Eles são Aqui é um arco De metal Eles são três parafusos Aí o porquê Desse furo em cima O parafuso lá E esse furo É justamente Pra você Alcançar ele Hum Pronto Está fora Um tubarão Sem farol Ó Um detalhe galera Esses faróis aqui Eles tem as cavas Igual o farol Original de época Tá Então não tem como Você Encaixar ele Errado Ou torto Porque ele não vai entrar Ele só vai entrar Da forma certa Ótimo Botando a moldura De metal Isso Vou colocar a moldura De metal A gente vai colocar aqui Você pode ver aqui Ele já travou Ele não corre nem nada Aí é só a gente fazer O alinhamento Da moldura De metal E começar A parafusar novamente Nossa Que cara de mal Velho Legal né Muito Tô impressionado É um detalhezinho Que muda completamente O carro Ô Lúcio Gostou do carro Lúcio Pra quem não sabe É o dono Da JJ Que entrou com a gente Nesse projeto aí Fornecendo os faróis Você imaginava Que ia ficar bonito assim? Eu não imaginava Se fosse vocês Se fosse vocês Já ligava Pra JJ E encomendava O de vocês Nossa Ficou muito bom Gostou né Caraca Velho O arco branco Contrastou Com o carro Ficou perfeito Olha isso A frente do carro Tá um pouco alta Porque tá sem motor Mas Tá aí Vamos ligar ele agora? Vamos lá Dá pra passar a fiação Lá no No meio ali? Como é que faz? Vamos Vamos passar Vamos passar ela aqui E vamos tentar Ligar ele aí Vamos ver o que dá pra fazer Tá Aí ó Aqui Não tem nada de fio Atiramos absolutamente Nossa Alívio de peso Sobrou só isso daqui Que é o da chave de seta Isso aqui ó Eu vou Vou arrumar tudo direitinho Vamos recrimpar os terminais Arrumar tudo certinho Fazer todos os certos Às vezes a chave de seta Tá tudo ok Pra poder ficar tudo Funcionando Perfeitamente Como deve ser Agora vamos começar A passar o chicote Pra gente Ver esses faróis brilhando Então tá aí Toda adaptação elétrica Foi feita Chicote original do carro Aí o Thiago fez Uma adaptação aqui Pra gente Poder ligar Com a bateria né E bora ligar Sim É isso aí Mostrando aqui rapidamente Aqui ó Como que é o conector do farol Tá Aqui é o conector do farol A gente usa o conector padrão Ele encaixa aqui perfeitamente Não tem emenda Não tem nada Se você quiser tirar o farol Pode tirar Normal Uma curiosidade Muito interessante A gente usa as cores Dos fios O mais próximo possível Do carro Ou seja Se vocês procurarem Acharem aí um diagrama elétrico Desse carro E o ganhador Tivesse a curiosidade Ele vai ver Que pelo menos 90% do chicote Desse carro Ele tá com as cores Originais do Chevette Muito legal O que o Thiago fala Assim é a questão Do fio vermelho Ser pra alguma cor Fio amarelo pra outro Azul pra outro Verde pra outra E assim sucessivamente Entendeu Maravilha Você deixou aqui Qual cor Nesse daqui Tá acendendo O lá A cor laranja Laranja E ali também né Isso Vamos começar com a cor laranja Esse farol aqui Tem duas cores Então você pode andar Com a cor laranja Ou pode andar Com a cor branca Tá Então tá aí Tá ok Faz o teste aqui Vamos ver se o painel Do ODG Olha que saudade Esse painel Meu Deus Que saudade Espetáculo né O ODG Não tem pra ninguém Esse painel do ODG É insano Indicador de farol alto E vou ainda Comprar um acrílico novo Que esse acrílico Tá um pouquinho riscado Sim Merece Mas vou mandar um acrílico novo Aí Pode desligar Tiagão Eu vou me posicionar E aí você faz a ligação Da melhor forma possível Eu vou vir aqui atrás Que isso aqui vai ser Editor Bota uma Música Caraca velho Mano Muito louco Olha como ilumina Ilumina muito mais Que o outro de moto Muito mais Muito mais Muito mais Sensacional Troca a cor aí pra gente Vou pegar aqui de trás Também de novo Sim Ó já trocou aqui É que tem que desligar O A lanterna Desliga a lanterna Desliga a lanterna lá Nossa Que louco Qual cor que vocês preferiram Curveiros Falei O ganhador vai andar com qual cor na rua Mano Tubarão branco Tiagão Obrigado Tamo junto Eu que agradeço a parceria aí Façam elétrica com esse cara Esse cara é rápido Eficiente Ele vai em qualquer lugar Mano Ele só tem ponto positivo Eu ainda vou achar Deve ter Chilé E Obrigado Salt Que forneceu o espaço E a amizade E a parceria Eles estão fazendo muita coisa legal Ainda a gente tem muita coisa Pra fazer nesse carro E participa O link tá na descrição do vídeo Assim como o link dos faróis aí Pra vocês poderem comprar Com o carro de vocês Sorteio vai rolar dia 29 Em setembro Na quarta-feira Acho que vai ser Uma meia hora antes Do sorteio da Loteria Federal Boa sorte a todos E tamo junto Doves Tchau